Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abre o meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero sair mais Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender O seu doce perigo Se ela me soltar agora Agora eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Quero ser seu prisioneiro Não quero portas abertas Não quero saída Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Quero ser seu prisioneiro Quero ser seu prisioneiro Quero ser seu prisioneiro Quero ser seu prisioneiro Tchau.